É um programa de mensagem, né? Então, tudo já foi falado aqui, todos nós falamos um pouco, e todos os entendimentos que a pessoa passou pra gente são muito importantes, porque eu tenho que falar assim, que... a gente tem equilíbrio mesmo, confiança em tudo que você vai fazer, passados e coisas com as pessoas que você vai atendendo no seu dia a dia, e é isso. E sobre o lazer que a Tachana falando, é muito importante. Eu sou muito a favor do lazer também, meu próximo semana, é todo lazer, né? Chegar no trabalho, vai ter uma aquela cara de dançar, de estressar, isso aí é experimental, pra mim eu gosto, meu lazer, meu sapo, meu domingo, é só festa.